Com o meu Deus, eu seguirei Pra o meu Deus, eu louvarei Eu andava só Sem saber pra onde deveria seguir Agora que encontrei Não quero mais viver sem ti Pois sem meu Deus Vivia na escuridão Eu posso sentir A tua presença, o Espírito Santo Se move em mim Tu és o caminho A minha salvação Meus reis dos reis Morte eu te adoro Jeová direi Santo, santo, és o teu nome Verdadeiro e grande Deus Deus, santo, 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 és o teu nome Verdadeiro e grande Deus Com o meu Deus Eu seguirei Pra o meu Deus Eu louvarei Eu andava só Sem saber pra onde deveria seguir Agora que encontrei Não quero mais viver sem ti Não quero mais viver sem ti Pois sem meu Deus Vivia na escuridão Eu posso sentir A tua presença, a tua presença, o Espírito Santo Eu morro Eu morro Eu andava Eu andava Eu andava Pra fazer Foi essa aí Do novo CD dela Do CD dela E eu tô pegando algumas músicas aqui Que eu peguei no canal dela E estamos juntos, hein, pessoal Vamos sair de Vitória da Conquista Vamos aqui do lado De Poções, tá É, pertinho Pra divulgação Se der mil visualizações Faremos uma carreta bacana Nos States Ou aqui no Brasil mesmo, tá Nosso simulador, é claro Um abraço pra Virginia Lully Que é nossa amiga Virginia Lully É, daqui de Sete Lagoas, né E também o Roberto Teclas E sua filha Stephanie De Pernambuco Tá sempre fazendo as lives bacanas E tal Canta muito A dupla Pai e filha, né É isso aí Mandar um abraço pro Fábio Mesquita Cantor lá do Maranhão Lance Brasil A Santinha Lance Brasil Divulgações Isso aí A The Studio Lá de Aracê Hein, é nosso amigo também Vamos lá Continuando com o som de Shirley Colombini Levita Vou colocar do começo Essa música que é muito bacana Eu gostei demais Então solta o som, Carlão Se der mil visualizações Teremos aquela carreta top show Hein Beleza Bora lá Pra Poções Saindo de Vitória da Conquista Um abraço Pa, Shirley Sucesso Com o meu Deus Com o meu Deus Eu seguirei Pra o meu Deus Eu louvarei Eu andava só Eu andava só Sem saber pra onde deveria seguir Agora que encontrei Não quero mais viver sem ti Pois sem meu Deus Vivia na escuridão Eu posso sentir a tua presença Sua Espírito Santo Se move em mim Tu és o caminho A minha salvação Meu Deus Meus rei dos reis Morte eu te adai Jeovatirei Santo, santo, santo És o teu nome Verdadeiro e grande Deus Meus reis dos reis Forte eu te adai Jeovatirei Santo, santo És o teu nome Verdadeiro e grande Deus Com o meu Deus Eu seguirei Pra o meu Deus Eu louvarei Eu andava só Sem saber pra onde deveria seguir Agora que encontrei Não quero mais viver sem ti Pois sem meu Deus Pois sem meu Deus Vivia na escuridão Eu posso sentir A tua presença Deus Espírito Santo Se move em mim Tu és o caminho A minha salvação Deus Eu e os rei dos reis Forte eu te adai Forte eu te adai Jeovatirei Santo, santo Santo, santo És o teu nome Verdadeiro e grande Deus Verdadeiro e grande Deus Verdadeiro e grande Eu e os rei dos reis Eu seguirei Eu seguirei Eu e os rei dos reis Forte eu te adai Jeovatirei 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 Santo, santo Santo És o teu nome Verdadeiro e grande Deus Meus reis dos reis Forte eu te adai Jeovatirei Santo, santo Santo, santo És o teu nome Verdadeiro e grande Deus Com o meu Deus Eu seguirei Eu seguirei Pra o meu Deus Eu louvarei Eu andava só Sem saber Sem saber Pra onde Eu e os rei dos reis Eu e os rei dos reis Eu e os reis Eu e os rei dos reis Eu e os rei dos reis Eu e os rei dos reis Verdadeiro e grande Verdadeiro e grande Deus 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 Verdadeiro e grande Deus Verdadeiro e grande Verdadeiro e grande Verdadeiro e grande Verdadeiro e grande